Quem era pra cantar essa música no dia do aniversário de 15 anos da sua filha, seria meu compadre Eduardo, tá? E minha comadre pediu pra mim cantar essa música e eu vou tentar cantar aqui pra ela aqui e dizer que, minha filhada, que estamos juntos sempre, tá? Sempre, sempre, até eu viver nessa caminhada aí e parabéns, minha filhada aí e que seja uma trajetória na sua vida de muita felicidade e muita alegria. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder te falar. Um dia em que você nasceu, vindo de um amor ao seu amanheu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção, seus olhos de um anjo pequeno e esse fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai, vou lhe confessar agora, minha filha, com você aprendi que um homem tem que ter família. Quer que é, cara? 15 anos faz agora, é de alegria que meus homens choram, meu pequeno anjo que agora fascina, pra mim vai ser sempre a minha menina. Filha, onde você vai, pode não pro seu pai, mas tenho a certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que eu vá. Não é que eu vá te vigiar, 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 não é que eu vá ser teu dono, isso é um cuidado de pai, filha, eu te amo. É, minha filha da fé é de 15 anos, que era pra cantar essa música, era meu compadre Eduardo, tá? Todo dia eu sinto a foto dele, e dizer minha filha da que estamos juntos sempre nessa caminhada aí, até viver, tá bom? Padrinho é o segundo pai, então minha filha da agora e minha filha também, te amo sempre, que Deus te abençoe sempre. E é isso aí, de coração do seu padrinho aí, tá? Tamo junto, tamo junto sempre nessa caminhada, sempre certo.